Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem na paz do Senhor, tá, meus amores? Olha a cara, ignora a cara da pessoa, né? Gente, então, por que que você tá sumida, Lene? Gente, me perdoe, mil perdões. Tô sumidinha aqui, né, do canal, mas não porque eu quero, né, gente? Vocês sabem, lavei eu de novo, né, meus amores? Antes de eu falar, já lhes convido a deixar aquele like pra ajudar aqui, amiga, né? Se inscreva no canal, compartilhe e conto com o carinho de vocês, tá, meus amores? Muito obrigada por tudo. Então, meus amores, o que eu tava falando é... Tô sumidinha daqui, não porque eu quero, por motivo de enfermidade. Estive muito ruim esses dias, tô, né, ainda. E muita gente tá aguardando, meus amores, o resultado da minha endoscopia, né? Pra saber se estou curada da agapilore ou não. Então, meus amores, fiz o meu exame dia 20, agora de outubro, né? E tô esperando sair a biópsia, que leva de uns 15 dias em diante. Então, até agora ainda não saiu e o retorno com a minha médica é dia 11. Então, eu só posso dizer alguma coisa pra vocês depois do dia 11, né? Se a biópsia sair, né? Logo, pra poder eu ir pra essa consulta. E até agora ainda não sei. Sei que a gastrite ainda continua, né, gente? Mas da agapilore ainda não sei. Então, estou bem, ruimzinha. Não sei se é pedra no rim, não sei o que que é. Estou fazendo um check-up também com um cardiologista. Já fiz um eletrocardiograma. Fiz um exame de urina de sangue. E bati o raio-x do tórax. Também vou fazer o teste ergométrico, né? E vou fazer de novo, gente, aquele exame do mapeamento. Que examezinho chato. Vou fazer de novo pra poder eu ter retorno com ele. Lene, você tá com problema no coração? Não sei, gente. Mas eu estive sentindo umas coisas estranhas. E meu esposo pediu pra mim marcar a consulta com o cardiologista pra gente tirar as dúvidas também, né, meus amores? Então, estou nessa correria aí. É médico direto e ruim. Tem vezes que eu não consigo fazer quase nada. E a gente, assim, fica muito difícil pra estar gravando conteúdo aqui pro canal, né? Meus amores, espero que vocês compreendam. Que vocês possam estar me ajudando também, gente. Que também as visualizações estão daquele jeito. Deixa a gente muito desmotivada, né? Então, conto com carinho de cada um que vocês possam estar me ajudando grandemente, gente. Grandemente mesmo. Que Deus abençoe vocês. E é isso aí, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. E o que eu puder, quando eu puder estar gravando pra vocês, vou estar trazendo aqui conteúdo pro canal, tá? Queira Deus que eu vou estar trazendo essa semana. Tchau! Tchau!